Vamos lá, que é o nome? Esté. Esté. Estou com princesa, Esté. Manda prazer, Esté. O Esté é o que mora no dia ano que entra na pandemia. Graças ao governador que eu vi as nossas manifestações em prol da reforma, a gente tem a nossa reforma realizada nesse ano. Então, é um dos fatores que agrega no nosso aprendizado, porque uma escola de qualidade traz uma educação de preço. Nosso objetivo principal é que cada um aqui tenha um futuro promissor. Cada um aqui tenha a oportunidade de ingressar dentro da capacidade de peso. E é isso. A nossa sala também traz uma educação muito do comportamento. E a nossa investora traz a gente respeito, qualidade e equilíbrio. Vou botar ela pra ser candidata. A Pê, está na educação, pra mim, é que já sai daqui. Tá muito bom pra ela. Tchau. Tchau.